O lado político, o Lula candidato, todo o Brasil já conhece. Mas e a vida do homem Luiz Inácio Lula da Silva? Sua infância, sua família, suas lembranças. É isso que você vai conhecer a partir desse momento. O Lula candidato Ando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Município de Caetés, Pernambuco, maio de 2002 Toda vez que eu venho a Caetés me dá um sentimento muito forte Porque hoje eu tenho mais clareza do que foi a vida da minha mãe e nossa quando éramos pequenos aqui em Caetés Eu sou o caçula dos homens Minha mãe teve oito filhos Minha mãe chamava-se Eurite Serreira de Mello Mas a gente sempre tratava ela como Lindu E meu pai chamava-se Aristide Inácio da Silva E meu pai foi embora para São Paulo Eu considero minha mãe uma heroína Por tudo que ela simbolizou para mim Mas eu sei que um belo dia Minha mãe resolveu ir embora para São Paulo Porque até era pouca Ela tinha que trabalhar Meus irmãos eram pequenos E a grande surpresa foi que a minha mãe chegou em São Paulo E meu pai tinha outra mulher já casada Hoje eu fico pensando assim A coragem de uma mulher Que tinha oito filhos E que resolve largar do marido sem nada Eu não reclamo da minha adolescência não Eu engraxava sapato de manhã Às vezes engraxava de sábado Para ir para o cinema no domingo Mas o meu maior prazer era engraxar um sapato E comprar, chegar no bar Comprar meia bengala de pão Encher de mortadela Comprar uma tubaína e tomar aquilo Aquilo valia Aquilo era o meu caviar Aquilo era o meu camarão Eu achava fantástico aquilo A gente foi se consolidando Os irmãos todos trabalhando Aí nós mudamos para outra casa Um pouquinho melhor Surgiu a oportunidade de ir para o Senar E foi o meu primeiro contato com a cidadania Uma pessoa que teoricamente Poderia estar predestinada no Senado De repente eu me vi diante da oportunidade De ter uma profissão Aí eu me formei em torneiro mecânico Naquele tempo torneiro mecânico Era uma profissão razoável A gente ganhava um salário razoável Então ficou assim Eu fui o primeiro filho da minha mãe A ter uma profissão Eu fui o primeiro a ter uma casa Eu fui o primeiro a ter uma televisão Eu fui o primeiro a ter um carro Né? Tudo por conta de uma profissão Que os outros meus irmãos Não tiveram oportunidade de ter Tinha uma moça chamada Maria de Lourdes Que era muito minha amiga Engraçado Eu nunca tinha pensado em namorar com ela O irmão dela era o meu melhor amigo Então eu tinha vergonha de falar Mas um dia eu fui num baile E combinei com ela Eu falei Ô Jacinta Eu vou falar com a tua irmã hoje Fala, fala E eu tirava ela para dançar E não tinha coragem de falar E aí coragem Aí eu falei Ô Lourdes Eu queria dizer para você Que eu gosto de você Que eu quero namorar E tal Ela falou Deixa eu pensar um pouco Aí naquele dia mesmo Ela falou Eu aceito Aí namorei Casei De entrada numa casinha No Parque Bristo em São Paulo E em junho de 71 Minha mulher morreu Ela estava grávida Já com oito meses e pouco E ela teve uma necrose hepática Acho que foi um sábado Eu fui no hospital Falaram assim para mim Olha Você vê amanhã Entra da roupa do bebê Aí no domingo de manhã Eu preparei a roupinha Que ela tinha comprado Levei Cheguei no hospital Ela tinha morrido Ela é criança Mãe eu sei que Na minha cabeça Até hoje eu acho que Ela Ela morreu como morre Milhares de prateleiro Hoje Pô Eu acho que foi um sábado Eu amo